Milagre O homem dos milagres já chegou neste lugar Grandes coisas vão acontecer, pode acreditar Quando ele chega muda toda a história Faz a derrota se formar em vitória Seu poder é grande, seu agir é tremendo Você vai ver, milagre acontecer Não adianta o inimigo levantar pra sua vista ou não chegar Ele vai cair Vai ter milagre sim Vai ter milagre Meu Deus é forte, poderoso, vício é morte Se traz de novo, tira a vida e dá de novo Ele saque Vai ter milagre sim Vai ter milagre Jesus chegou lá em Betânia Lázaro tinha morrido Já faziam quatro dias Já cheirava mal Mas tá correndo ao encontro do mestre Gritando, disse Senhor, se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido E o Senhor falou Lázaro, vem para fora E o milagre acontecer E o milagre acontecer Não adianta o inimigo levantar pra sua vista ou não chegar Ele vai cair Vai ter milagre sim Vai ter milagre Ele vai cair Meu Deus é forte, poderoso, vício é morte Traz de novo, tira a vida e dá de novo Ele está aqui Vai ter milagre sim Vai ter milagre Não adianta o inimigo levantar pra sua vista ou não chegar Ele vai cair Vai ter milagre sim Vai ter milagre Meu Deus é forte, poderoso, vício é morte Traz de novo, tira a vida e dá de novo Ele está aqui Vai ter milagre sim Vai ter milagre 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 Vai ter milagre 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 Milagre